Boa tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de ciências do oitavo ano. Para essa aula, nós teremos uma atividade de ficha, que corresponderia a uma atividade de revisão para nota sobre alguns temas, alguns assuntos que nós já vimos. Então, começando a partir do tema 3, onde nós estudamos a estrutura do coração, a ficha vai pedir para que a gente reconheça algumas dessas estruturas do coração. Então, vocês vão procurar aqui na imagem, artéria pulmonar, veias pulmonares, átrio esquerdo e direito, ventrículo esquerdo e direito, veia cava superior. Vão identificar aqui na imagem o nome de cada uma dessas estruturas para utilizar na ficha. Além dessas estruturas do coração que nós aprendemos, cavidades cardíacas, as valvas e aqui também sobre os batimentos. Toda essa atividade, a gente fez a correção e comentamos o que é sístole, o que é diástole, que nós vimos aqui sobre os batimentos do coração. Então, nós fizemos as atividades e já corrigimos. Mas aqui, circulação do sangue, que foi o tema 4, pequena e grande circulação. E nós trabalhamos depois com o sistema linfático e vimos a estrutura do sistema linfático, o sistema linfático representado com imagens, como funciona o sistema linfático. Isso vocês podem dar uma lida, reler novamente, ver as videoaulas relacionadas ao tema e aqui o sistema imunitário. No sistema imunitário, também tem questões na ficha, que vai falar sobre as defesas do nosso organismo. Vai fazer com que a gente lembre sobre glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos. Então, qual o trabalho desses glóbulos brancos dentro do nosso corpo? Sobre imunização, qual a diferença entre soro e vacina, tá? Aqui tem explicando o que são soros e como são feitos as vacinas, como são feitas e para que são usados. E vimos também que o nosso sistema imunitário, ele pode apresentar problemas e aí vai causar disfunções ou doenças, ou essas disfunções, esses problemas estão relacionados a doenças, como a AIDS e também a lúpus ou lúpus, tá? Que são doenças crônicas, tá? Além da questão dos transplantes e alergias. A gente viu tudo isso nas aulas iniciais de cada um desses temas. Do sistema cardiovascular, a gente viu que o sistema cardiovascular pode apresentar doenças, como a aterosclerose, a leucemia e também a hipertensão. E o nosso sistema linfático também, doenças que comprometem o sistema linfático, como o câncer, que é o linfoma, a filariose e a amidalite, ou angina tonsilar. Então, a atividade que eu vou mostrar para vocês está relacionada a esses temas, tá? Então, preste atenção. Essa atividade é a atividade proposta para essa aula, tá? O vídeo vai ser curto porque ela é uma atividade bem objetiva, consta como se fosse avaliação, tá? É uma avaliação que vocês vão fazer de consulta, mas é avaliação, tá? Então, aqui, explique com suas palavras o que é circulação sanguínea, linfonodos, quimo, tonsilas e baço. Então, vocês vão pesquisar no livro e vão fazer, digamos assim, um resumo com suas palavras do que significa cada um desses itens aqui, tá? A questão 2 pede para que você diferencie qual a diferença de soros e vacinas. Então, vocês vão explicar soro é uma coisa, vacina é outra, tá? E vocês vão descrever com suas palavras. Na terceira, descrever como se manifesta no organismo as doenças como a AIDS e o lúpus, tá? Então, descrever aqui na questão 3. Para a questão 4, a gente tem um item de completar. Então, vocês vão usar as palavras do quadro para completar o texto relacionado ao sistema imunológico. Os glóbulos brancos ou... Então, vão procurar a palavra e vão completar as lacunas para que o texto fique correto, tá? 6 palavras e 6 espaços. Tudo isso está contido no livro de vocês. Quinta questão, cite alguns fatores que predispõem o organismo ao surgimento de distúrbios cardiovasculares. Então, quais são os fatores que fazem com que uma pessoa possa ter distúrbios cardiovasculares? Então, vão lá no sistema cardiovascular. Doenças do sistema cardiovascular. E vocês vão poder responder a questão 5. Para a questão 6, é bem simples relacionar... Então, a sigla, doença do sistema cardiovascular, doença do sistema linfático. Qual dessas doenças está relacionada ao sistema cardiovascular? Quais doenças ao sistema linfático? E a última questão, estruturas do coração. Colocar o nome em cada uma dessas estruturas, aqui que estão marcadas, estão ligadas, tá? E vão completar aí com os nomes. Então, essa é a atividade proposta para a aula dessa semana. Então, vocês podem imprimir, quem tiver como imprimir e responder e tirar foto. Quem não tiver como imprimir, você pode... Vou colocar disponível para impressão. Quem não tiver como imprimir, vocês vão colocar primeiro letra A e a resposta. Não precisa copiar as questões. Primeiro letra A é a resposta. Letra B, só respostas, tá bom? Quem conseguir imprimir, vai colocando as respostas aqui. Agora, lembra, letras legíveis. Eu estou tendo dificuldade em corrigir algumas das atividades que vocês estão me mandando. Se vocês vão tirar foto, se copiam de lápis. Então, o ideal é que seja um lápis bem escuro, como aquele lápis de desenho 3B. Se não, o ideal é fazer de caneta, porque a qualidade das fotos nem sempre eu tenho como corrigir. Então, tem atividade que eu estou marcando lá, não entendi para ver depois. E a nota está ficando comprometida por conta disso. Atividade que eu não consigo ler. Então, letra bonita, letra legível, tá? E escura, de preferência de caneta, tá? Então, quem não tem como imprimir, coloca simplesmente as respostas das questões, tá? Então, envia lá pelo campo atividade e essa atividade dessa semana, tá bom? Atividade avaliativa de revisão. Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.